Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleide Lene, da disciplina de ciências do oitavo ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é o uso consciente da energia elétrica. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Essa aula é do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais e trabalha a habilidade que busca classificar os equipamentos eletrônicos residenciais como o chuveiro, o ferro, as lâmpadas, a TV, o rádio, a geladeira e entre outros, de acordo com o tipo de transformação de energia, da energia elétrica para a energia térmica, luminosa, sonora e mecânica. Essa aula tem como objetivo relembrar de onde vem a energia elétrica, definir e calcular o consumo de energia, conhecer algumas atitudes para reduzir o consumo de energia elétrica e entender o selo de classificação de consumo de energia dos eletrodomésticos. Aproveite e já pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações e eu tenho certeza que você vai precisar anotar. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Você sabe de onde vem a energia elétrica que é usada aí na sua casa? Bom, muito provável que a energia que chega até a sua casa venha das usinas hidrelétricas. A energia elétrica é um dos tipos de energias mais consumidos em todo o mundo, sendo o Brasil um país de grandes dimensões e que precisa gerar uma quantidade muito grande de eletricidade para suprir as necessidades de toda a população. A energia hidrelétrica é aquela gerada pela força das águas. A maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, localizada no rio Paraná, na fronteia entre o Brasil e o Paraguai. Como você pode visualizar aqui, ela é gigantesca. Você sabia que a energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no Brasil? E o mais legal disso tudo é que é uma fonte de energia limpa e barata se comparada com as demais. Mas vale ressaltar que a construção das hidrelétricas é responsável por uma série de impactos ambientais e sociais que podem transformar os ecossistemas locais e até mesmo a vida das populações que vivem nas suas proximidades. Mas o que é uma usina hidrelétrica? Bom, conforme você pode ver aqui, é um complexo estrutural que tem como objetivo a geração de energia elétrica por meio da força da água. Portanto, é uma instalação que utiliza a água como recurso básico para fornecer a força necessária para o funcionamento das turbinas. Assim, na usina hidrelétrica, há uma transformação de energia mecânica que é produzida pelo movimento da água em energia elétrica. Você já parou para pensar o que é o consumo de energia? Bom, o consumo de energia, ele representa a quantidade de energia elétrica utilizada. Ou seja, aquela energia que é consumida num determinado período de tempo, que pode variar conforme a potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante os quais permanecem ligados. Nesse sentido, o consumo de eletricidade é representado pelo kilowatt-hora. Em nosso cotidiano, podemos ver que estamos cercados por diversos aparelhos eletrônicos que necessitam da eletricidade para funcionar. Cada aparelho, quando ligado, ele consome uma certa quantidade de energia, sendo que alguns consomem mais e outros menos. Mas no final do mês, temos os resultados descritos na conta de energia. O mais legal disso tudo é que os eletrodomésticos que temos em casa nos proporcionam conforto, comodidade, entretenimento e consomem energia elétrica para desenvolver as suas funções. E para usufruirmos desse recurso, temos que pagar um valor mensal proporcional à energia consumida, sendo medido por um equipamento chamado medidor de kilowatt-hora, como você pode visualizar aqui. Veja aqui na tabela a potência de alguns aparelhos eletrônicos que temos em nossa casa. Observe que cada aparelho apresenta uma potência que é representada pela letra W, que quer dizer watts. Por exemplo, o televisor, ele consome 200 kWh, o ferro elétrico, 500 kWh, o chuveiro elétrico, 3.000 kWh, ora, o aparelho de som, 120 kWh. Se eu perguntasse para você qual é o aparelho que consome mais energia elétrica, qual seria? Certamente você iria responder que é o chuveiro elétrico. Então, para calcular o consumo de energia de sua residência, eu convidei a professora Josiane Gonçalves, da disciplina de matemática, para explicar para a gente como é feito o cálculo de consumo de energia. Seja bem-vinda, professora, a essa aula, né? Ela está contribuindo aqui na nossa aula de ciências. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço estar aqui hoje participando da sua aula. Muito obrigada. Então, estudantes, supondo que uma lâmpada LED que consome 9 watts fica ligada 8 horas por dia. O consumo total da lâmpada em um mês será de 9 watts vezes 8 horas vezes 30 dias, que vai resultar em 2.160 watts. Como 1 quilowatts corresponde a 1.000 watts, então iremos dividir 2.160 por 1.000, que vai resultar em 2,16 quilowatts. Então, esse é o gasto total por mês em quilowatts. Como a tarifa cobrada em Vitória é de 0,67 centavos por 1 quilowatts, Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai multiplicar 0,67 centavos vezes 2,16, que vai resultar em 1,44 reais. Logo, essa lâmpada de LED representará um gasto de 1,44 reais por mês. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima! Mas aonde será que eu consigo visualizar na conta de energia o valor do consumo em quilowatts hora? Bom, primeiro, o quilowatts é uma medida da energia elétrica consumida por um aparelho durante um determinado período de funcionamento, e significa quilowatts hora. Eu destaquei aqui o consumo mensal, anual e o valor da tarifa em Vitória no Espírito Santo. Por acaso, você já viu por aí esse selo de classificação nos eletrodomésticos? Você sabe o que ele representa? Bom, isso representa a classificação dos aparelhos. Observe aqui o selo do refrigerador e o selo do ar-condicionado. É comum encontrar o selo do Procel na maioria dos eletrodomésticos, mas, em geral, muitas pessoas não entendem para que serve. O selo Procel é uma forma de orientar o consumidor na hora da compra, indicando quais produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, resultando em economia na conta energética. A etiqueta apresentada nos eletrodomésticos classifica o consumo de energia daquele equipamento e o seu grau de eficiência energética, que varia de A para mais eficiente e de G para os menos eficientes. Os aparelhos contemplados com o selo A possuem o melhor índice de eficiência energética de sua categoria. Ao adquirir um produto com este selo, você estará garantindo a economia na sua conta de energia elétrica. Além disso, evita investimentos desnecessários no setor energético, como a geração, a transmissão e a distribuição de energia, estimulando a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico. Então, lembre-se, toda vez que você adquirir algum eletrodoméstico, prefira aparelhos que apresentam a classificação A de consumo de energia, pois, consequentemente, isso irá refletir em economia financeira para você a longo prazo. Você sabia que o consumo consciente de energia elétrica colabora na proteção do meio ambiente? Pois é, galera. Esquecer uma lâmpada acesa ou tomar um banho demorado no chuveiro pode parecer um desperdício inofensivo, mas não é. O consumo de energia elétrica causa impactos ambientais, assim como a maior parte das atividades humanas. A soma das atividades individuais de uma população mundial de 8 bilhões de habitantes reflete e muito na natureza. Portanto, economizar energia em sua casa é muito importante também para o meio ambiente. E isso exige mudanças de hábito, que são pequenas ações cotidianas que devemos fazer todos os dias, que causam um grande efeito e contribuem para a sustentabilidade do planeta. Assim, para ser ativo no desenvolvimento sustentável e consumir energia de forma consciente, é possível adotar algumas atitudes simples em nosso dia a dia, como tomar banhos mais rápidos, desligar os equipamentos eletrônicos, apagar as luzes. Essas são algumas ações que devemos desenvolver em nosso cotidiano. Investir também em cores claras, luz natural e lâmpadas de LED. Tudo isso contribui para a manutenção do meio ambiente. Conseguiram perceber a importância de tudo o que foi dito aqui? Então, fique atento que agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão três questões objetivas e você terá um tempo para responder. As questões foram elaboradas a partir da aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Vamos então para a nossa primeira questão. A principal fonte de energia utilizada no Brasil é Letra A, a energia eólica? Letra B, a energia elétrica? Ou letra C, a energia solar? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B. A energia elétrica, conforme vimos, é a principal forma de energia utilizada no Brasil. Vamos para a nossa segunda questão. Sobre o selo de classificação dos objetos, o que ele representa? Letra A, eficiência no consumo de energia? Letra B, orientar o consumidor na hora da compra? Ou letra C, todas as alternativas estão corretas? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. Todas as alternativas estão corretas. Mas, conforme vimos, o selo de classificação A possui o maior índice de eficiência energética em sua categoria. Vamos para a nossa última questão. Qual a atitude abaixo que não contribui para a economia de energia? Letra A, tomar banhos mais demorados? Letra B, investir em lâmpadas de LED? Ou letra C, apagar as luzes ao sair? Vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. Tomar banhos mais demorados. Essa é uma atitude que não devemos ter em nosso cotidiano. Agora chegou o momento de relembrarmos os pontos principais da nossa aula de hoje. O foco da nossa aula foi o uso consciente da energia elétrica em nossas residências. Como vimos, no Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas. A energia hidrelétrica é a energia gerada pela força das águas. Abordamos o consumo de energia, que representa a quantidade de energia elétrica utilizada e consumida num determinado período. Conhecemos algumas atitudes para reduzir o consumo de energia elétrica e entendemos um pouco sobre o selo de classificação dos eletrodomésticos. Devemos, se possível, optar por eletrodomésticos com classificação A de energia, pois é mais eficiente no consumo de energia garantindo economia a longo prazo. Então, estudantes, a proposta de atividade que tenho para vocês é a seguinte. Qual é a importância do consumo responsável de energia? Essa atividade poderá ser realizada no caderno de ciências ou em formato de vídeo de até um minuto. Em seguida, você irá enviar a atividade para o nosso WhatsApp. Então, anote o nosso número aí, que é o 27996610143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV e eu gostaria de convidar você a nos seguir nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook e o site do Dever em Casa. Por essas redes é possível acompanhar toda a nossa programação, também ver e rever todo o nosso conteúdo. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e passar a acompanhar a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Tchau!